E aí amigos, aqui que eu falo o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Kogama aqui junto com os inscritos do mapa chamado Escape do Titanic. É meus amigos, estamos aqui nesse mapa onde a imagem do mapa me chamou bastante atenção, fiquei bem curioso, por isso que eu estou com essa galera aqui pra gente escapar do Titanic. Quem será que vai sobreviver? Não sei, aparentemente tem uma estrela ou uma bandeira escondida que vai ter aí então um vencedor. Então a gente vai descobrir aqui quem vai escapar do Titanic, vamos lá, bora lá, bora lá, vamos ver no que vai dar. Tá, vamos entrar aqui para começar, olha só que bonito hein, que bonito, olha aqui, antes de entrar no navio um repórter, uma repórter fez uma pergunta ao dono do Titanic. Tá, 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 coloca em HD, eu não vou colocar em HD porque se vai bugar meu action. Meu navio, nem Deus afunda, o que você pode falar para mim sobre a segurança do Titanic? Aí ele fala, meu navio nem Deus afunda, começar. Ahn, what the fuck, já estamos afogando. Venha, vamos fugir, o motor está alagado, vamos, antes que se afunde. Vamos lá, vai, 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 eu não consegui nem ler direito aquilo ali porque o meu fôlego está acabando. Vamos achar uma saída. Ah, eu não sei nadar. Meu, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu vou morrer. Eu vim aqui só para ver, eu estou morrendo, o pessoal não está deixando o caixa. Nossa, pessoal, gente, tem que dividir essa vida aí, meu, ou, 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 ou. Ai, sobe, 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 vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morrer afogado, morrer afogado. O papalégua, morrer também. Ô, meu, pessoal ali, cadê, cadê o, cadê o, a humildade dividindo as coisas? Não, o pessoal, mano, nem, nem dividiu a caixa, velho. Aí, é, o dono do mapa, coloque mais, tá? Coloque mais essas caixas porque eu acho que fica melhor. É, vai que o mapa é seu mapa lote, né? Como que a pessoa vai passar? Eu me afoguei, mano. Olha lá, ó, socorro, eu não sei nadar. Vamos, vamos, ok. Ah, o mais engraçado. É um super saiyajin? Ô, o Goku. Agora que eu vi que era o Goku. Tô quase. Beleza. Ó, tem que deixar algumas caixas, pô. Não pode pegar tudo. Tem galera que tá, que tá ainda aí, né? Então, vamos, vamos. Tem uma galerinha que tá vindo atrás, né? Ó a Pokébola, Pokébola Serelepe. Vamos continuar. Ah, socorro. Ah, socorro. Vamos ver. Socorro. Eu não sei nadar. Quer ver o que é isso? Eu não sei nadar. Me ajude. Nossa, cara. Deve ser mó desespero, né? Caramba, você tá ali. A água tá... Nossa, tipo, eu nunca dei de barco. Sério. Eu nunca dei de barco. Nem de canoa. Nem de nada. Mas, tipo, deve ser mó desespero. Eu sei nadar, entendeu? Mas, olha, vou falar pra vocês. Deve ser complicado, né? Ver um navio, assim, no meio do mar afundando. Nossa. Que coisa louca. Que coisa louca. Essa mina é maluca. Olha só esse restaurante. Restaurante é maluco. Esse restaurante é doidinho. O que é que esse moço tá fazendo aqui, velho? Na moral, mano. Homens, vamos para o banheiro. Vamos para o banheiro. Ué, ué. Toda aquela água me dá vontade de ir no banheiro. Galera, quando vocês, assim, tipo... Vocês não vai no banheiro há um tempo. Aí vocês escutam o barulho de água. Ouve água. Não dá uma vontade de usar o banheiro? Sério, me dá uma vontade de usar o banheiro quando eu escuto o barulho de água? Ou, sei lá. Quando eu, tipo, vejo água, um riozinho, assim. Quando faz tempo que eu não vou no banheiro. Do nada. É automático, sabe? Vamos ver. E agora? O que eu faço? Ah, meu amigo. Se você não sabe, imagina eu, então, hein? Eu tô louco pra pular naquele iceberg ali. Eu não vou pular naquele iceberg. Vou seguir a galera aqui, vai. Vou parar de graça. Vamos pular na cabeça desses turistas. Dessa menininha. Pula na cabeça do turista. Pula na cabeça do turista. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pular daqui. Tem uma pokebola aqui que tá me seguindo. Eu tô me sentindo um pokémon. Porque essa pokebola sempre tá do meu lado. Acho que ele tá querendo me capturar. Não é possível. Não é possível. Pula aqui. Pula ali. Olha só. Ache o barco que tem um espaço para nós. Vamos lá. Tem um espaço para nós? Já achei. Já achei daqui, ó. Nossa, que mergulho, né? Fala a verdade. Eu sei que vocês queriam dar esse mergulho que eu dei. Nossa, essa neblina é assustadora. Pulando. Vou por baixo. Vamos por baixo. A melhor forma de entrar. E aqui é os destroços, né? Aqui é uma das turbinas. Aqui é outra turbina, né? Aqui alguns bancos onde a gente faz o parkour. Aqui é uma trave para jogar bola. Brincadeira. Aquilo ali é um... Acho que é um cercado, né? Cercado do navio. É, meu. O negócio é complicado, ó. A base do navio, né? A parte branca aqui. Ou talvez seja o lado. Mas se eu não me engano... Tem um filme... Eu acho que é o Titanic 2, né? Que passa uma reportagem, não é? Na verdade não é bem um filme. É mais um documentário, né? Só que eu não sei se colocaram o nome de Titanic 2. Mas tem um documentário que tipo... Sobe aqui, miserável. E agora? E agora? Vamos nadando, vamos nadando. Eu sei que tem um documentário que fala, né? Tipo... Mostrando os destroços e tudo mais. Eles vão com tipo um submarino pequenininho assim. É... Uma câmera, né? Uma câmera prova d'água. Alguma coisa assim que... Aí é... Eu sei lá. Eu nem lembro. Eu lembro que eu vi na televisão. Mas tipo... Era uma imagem meio verde, né? Para conseguir, né? Uma imagem para ver lá no fundo. Porque é escuro. Então eles precisavam de uma iluminação noturna. Uma lente noturna, né? Lente de visão noturna. E daí eles conseguiriam ver, assim, algumas coisas, né? Um navio lá cheio de... De algas, né? Marinhas. Tinha o Procurando Nemo. O Bob Esponja morando lá dentro. E o Patrick morava lá fora, né? Na sua concha. O Lula Molusco. Na turbina do avião. E é assim que nasceu o Bob Esponja. Ó, tem um cara aqui. Aqui ele tá, ó. É o... Ele tá andando ali, mano. É Jesus, né, mano? Jesus. Tá andando sobre a água. Ó, vou subir aqui. Sobe. Sobe. Sobe, miserável. Isso sobe, miserável. Aê, boa. Vocês viram que deu um negócio meio estranho ali? Que coisa louca. Que coisa absurda. Ó, agora a gente sobe aqui. Ué! Então a gente saiu de lá e voltou para o iceberg. Ah, miserável. Nossa, que mapa longo, cara. Que loucura. Que loucura. Ó, peraí. Eu vou subir aqui na cadeira. Ó, se eu segurar espaço, ele fica nadando, né? Ó, ele fica... Mas se eu apertar espaço, ó. Fica apertando. Parece que ele tem um impulso maior para sair da água, sabe? Isso aqui é meio estranho. Isso aqui é o que? É gilete? Aê, boa, boa. Nossa, eu não estava aguentando mais nadar, cara. E agora? Siga os icebergs. Ok, vamos lá, então, mano. Vamos lá. Ó, esse é o bot mais rápido do mundo, ó. Bate mesmo isso, bate. Explode seu bot mesmo. Vai, ó. Ó. Vamos ver. Olha, um sobrevivente. Vá até o hospital. Tudo bem, eu estou indo para o hospital, então. Hospital do Kogama, que é o HK. Vamos lá para o hospital do Kogama para ver o que está acontecendo aqui. Eita, prela. Deite na cama para ser examinado. Hum, você machucou as pernas. Mas não foi grave. Um ano depois... Uh, um ano depois a gente só atravessou a rua. Aí, um ano depois, apareceu alguns mortos, né? Olha só, Marlon. Deve ser aqui, ó. Deve ser, tipo, os construtores, né? Os créditos. E tem aqui os minigames no final desse mapa. Mas, galera... Galera... É o seguinte, mano. O link vai estar na descrição para vocês estarem aqui jogando os minigames. Explorando também esse mapa do escape do Titanic. Vocês viram que é um pouquinho legal. O conta aí, né? Faz uma simulação aí de como aconteceu. Não detalhadamente, mas fizeram uma coisa legal aqui no Kogama. E eu achei muito legal. Vou ficando por aqui, mas eu vou dar um salve aqui para a galera que sobreviveu, né? É o Luiz King, Turista 8, Turista 4, Nicolas, 573, Altair Games, Super Rápido, JJ Gamer, Turista 5, Julia Maverick Hunter, Leones, Panda Marins, Vega, Davi Pires, Lego, Nemesis Gamer, Robson Daniel Flau, Pão, Bancos, Isaac Cogaminha, Underscreen e o Pedro B. E é isso, galera. Vou ficando por aqui, então. Um grande abraço a todos. Até a próxima. E falou!